O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, que as culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual os teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo vem. Abençoem teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória perturam sempre, oh Pai. Agora, meus filhos, que ouvies falar de guerras, rumores de guerras, Reino contra reino Nação contra nação Tempestades, terremotos, inundações Pestilências, pones Conscientizai-vos É apenas o princípio das dores Que enunciei para enunciar no meu retorno Eu sou emissário do Pai Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes Desde que eu me respeitei o direito e dever de esclarecer quem sou Não escolhi ser Cristo Não posso vos obrigar a saber que sou Mas isto não altera a minha realidade Pensais que é fácil? Obedendo ao meu Pai andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu A Terra continuou gravitando em torno do Sol Sol brilha e mesmo que todos duvidassem Ele não deixaria de ser Sol Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos Não creiam que sou Cristo Continua sendo o mesmo que crucificaram Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote Introduzir-lhe humilhadinho e dizer Acorda-te, ignorante, desperta-te Sou entre Cristo, filho do homem Somente o demônio Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos Se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem Em verdade, em verdade eu vos digo Eu não preciso provar nada a ninguém Porque o óbvio é orulante, não carece de provas Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai Supremo Criador, único ser incriado, único eterno Único ser digno de adoração e veneração Onde presente, onde siente, onde impotente Único Senhor do Universo Lembrai-vos que eu adverti Orai e vigiai que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome Eles, Mateus 24, versículo 5 e 24 E eles, os lobos em pele de ovelha Mateus 7, versículo 15 Vieram em meu nome antigo Jesus Fizeram prodígios, enganaram E com o fruto da delituosa chantagem do dízimo E a venda de falsos sacramentos Adquiriram emissoras de rádio e televisão Para diferenciar-me deles Meu Pai me reenviou com um novo nome Inri Inri, Apocalipse 3, versículo 12 Inri é o nome que eu paguei com meu santo na cruz I-N-R-I Inri, o nome que Pilatos escreveu Acima de minha cabeça Quando eu organizava na cruz Quando cuspia no meu rosto Quando me humilhava Quando se cumpria nas escrituras Inri é o nome que custou o preço do sangue Guardai-o em vossas cabeças E sereis fortes e felizes, meus filhos Meu coração bate forte De amor por todos vós Eu sou o libertador Voltei a este mundo para libertar o meu povo Do julgo dos falsos religiosos Dos vilhões da ilora Da fantasia e da mentira Amo a liberdade Por isso eu deixo livres os seres que amo Se voltam É porque me reconheceram E são meus filhos Dignos de meu Pai, Senhor e Deus Se não voltam É porque jamais tiveram parte comigo Se vê-lhes em mim Alguma coisa O ato aparentemente faltoso E injustificável O erro não está em mim É sim na maldosa ótica de vossa visão Em mim não pode haver erro Porque sou puro E vim sem livre arbítrio a este mundo Só para executar a vontade Do ser supremo e perfeito Que me rendeu E quando osai julgar-me Estarei sendo julgado por ele Benditos são os olhos que me veem E veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem Me reconhecem pela minha voz Bem-aventurados sois vós Vós que me escutais Só vos falo Que eu escuto do meu Pai Que é em mim Que a paz se perguntou A primeira pergunta é de João Canário Inri, tenho dificuldade em entender o livre arbítrio Como entender o livre arbítrio Dentro da lei do karma e o destino Visto que está tudo predestinado? Efetivamente Para entender o livre arbítrio É necessário A ajuda do artíssimo Para entender o livre arbítrio É preciso Assimilação Que só o Pai pode dar Porque por um lado Prestar muita atenção Por um lado O livre arbítrio Aparentemente É Uma decisão própria de cada um Aparentemente Aparentemente você tem que Decidir Se vai ou não vai Viajar Se vai ou não vai Casar Se vai ou não vai Gerar filhos Mas depois Por isso que eu digo A consciência do livre arbítrio Na consciência do livre arbítrio Que está o segredo Você vem a este mundo Reencarna Para aqueles que sabem que a reencarnação é a lei divina Reencarna Carregando Junto contigo Todo um Contexto de dívida O crédito O crédito karmático Como eu acabo de falar Do karma Você vem para o mundo Sai do ventre da sua mãe Da sua genitora Quando começa a tua vida ativa Tu vai escolher os teus créditos Ou pagar os teus débitos Então o livre arbítrio Prestar muita atenção A maioria pensa que Pode decidir alguma coisa O livre arbítrio Ele só funciona Só é Usado Por aqueles que não compreendem Como é o mecanismo da lei divina Porque a melhor libertação A melhor coisa que acontece com o indivíduo É compreender Conscientizar Conscientizar-se da onipresença de Deus Que vivifica cada célula do vosso corpo E cada partícula do seu sangue Então logo Sendo que Deus é onipresente Ele te dá a liberdade de decidir Sim se vais viajar ou não Mas só que essa decisão Essa liberdade que ele te dá Está ligada A um contexto cósmico Que na última hora aí Que eu vou tentar explicar Porque ele disse que é difícil E efetivamente é difícil Ele está preparado Fez revisão no veículo Faz de conta que ele vai fazer uma viagem Fez a revisão no veículo Tudo Preparou as malas Está embarcando no automóvel Na última hora Chega uma visita inesperada Que fazia muito tempo que ele queria ver Chega e vem de mala e tudo Exemplo E aí ele vai ter que decidir Se vai levar junto Se cabe no automóvel dele aquela visita Se ele vai convencer aquela visita a viajar com ele Ou não Ou na última hora Ocorre um fenômeno natural na cidade Um terremoto E a estrada que ele ia passar Não funciona mais Está engolida pela tempestade Coisa assim Então vem o livre-arbítrio É um limite No cérebro Na consciência Daqueles que pensam Que podem tomar decisões O orgulhoso Eu posso Eu sou Eu sei Eu vim Eu vou Ele continua sempre a mercê Das intempéries Da vida Porque não tem consciência Tá Daí o orgulho diz assim Continuando a resposta Dessa pergunta Eu não Eu decido O que vou fazer da minha vida Eu decido Se vou casar Ou eu decido Que vou viajar Ou eu decido Que vou comprar Esse trem Esse veículo Essa casa Esse terreno Mas depois Na última hora De acordo com o karma E entra o que ele falou Do karma De acordo com o karma dele Com o débito carmático De acordo com o crédito Que ele tem A mão poderosa Da divina providência Interfere E daí o livre-arbítrio dele Ficou no nada Então É uma questão De raciocinar Essa pergunta É muito relevante Essa pergunta Sim Se tu és todo poderoso Se tu podes Aí eu vou fazer Faculdade Eu vou me tornar Engenheiro Eu vou me tornar Médico E daí Na última hora Acontece uma coisa Um fenômeno Que ele não pode Exercer a profissão Que ele escolheu Eu recebo Constantemente Solicitação De profissionais liberais Que pedem ajuda Que pedem ajuda E oferecem ao pai Para lhes concederem De acordo Com o vencimento A humildade O livre-arbítrio De cada um Para conseguirem melhorar A sua situação Dentro da sociedade Ou conseguir um melhor emprego Essas coisas Então tudo está O livre-arbítrio Existe Na cabeça Prestar bem atenção De quem arrogante Prepotente Se acha Poderoso Mas na esquina da vida Na esquina da sociedade Ele acaba descobrindo Que a melhor coisa Que tem a fazer É na oração Dizer Oh pai Tu sabes o meu destino Tu me conduzes Tu me diriges Tu me iluminas Tu me mostras O que é melhor Para mim E aquele orgulhoso Que supõe De ter o livre-arbítrio Tem cada dia Uma surpresa diferente De repente Ele tem um projeto De vida Perfeito Que está tudo certinho E vem uma Mão poderosa Invisível Que muda A rota da vida dele Às vezes até para melhor Às vezes até para melhor Só que ele não enxerga Então um dia Eu vou voltar Para abordar Desse assunto Vai surgir Novas oportunidades Como tem muitas perguntas Então eu vou voltar Esse assunto Vai surgir Espero Que o senhor Meu pai Inspire o perguntador Para compreender O significado Para que tenha valor A pergunta E a resposta Ele e todos Que estão me ouvindo Agora Se vale a pena A outra coisa Minhas filhinhas Uma das palavras Uma das palavras Mais horrorosas Que eu escuto Muito usada Pelos líderes Pelos políticos Do mundo inteiro Uma das palavras Mais horríveis Que eu escuto É orgulho Eu tenho orgulho Disto Eu tenho orgulho Daquilo É um grande Equívoco Ter orgulho Pode ter brilho Pode ter sentido Honrado Em ser escolhido Por uma coisa Em ser eleito Mas ter orgulho O orgulho É a face Negra A face Nefasta Da ignorância O orgulho E a ignorância São duas faces Do mesmo corpo Do mesmo rosto São duas faces Da mesma moeda Por ignorância Eu me orgulho De ter feito isto Ou aquilo Como que eu poderia Fazer isto Ou aquilo Se o Altíssimo Não me inspirasse Não me desse Poder para fazer Eu me orgulho De ter tirado O primeiro lugar Na escola Na faculdade Eu me orgulho De ter tirado Um diploma Eu me orgulho De ter sido eleito A isso Aquele outro Eu quero saber Se tem alguns Dizendo que se orgulham De estar Na cadeira de roda Quero saber Alguns desses Que dizem Que se orgulham Agora Quando estão Com a perna Pendurada Num hospital Ou quando estão Fazendo necessidade Por um canudinho Dentro de uma bolsa Se sentem orgulho Então é bom Meus filhos Não ter orgulho De nada E confiar E confiar sempre No Altíssimo Sempre fazer todas as coisas Pensando nele Que daí Tudo dá certo Daí Deixando a última Decisão Para o poderoso Senhor do universo Senhor das decisões Tudo corre bem Então lembrai-vos Que essa palavra Eu escuto na mídia De repente Estou escutando Uma entrevista Numa emissão De rádio Aí vem uma pessoa Lá Engravatada Todo orgulhoso É um orgulho Ai meu Deus do céu Que satânica ignorância Quem quiser me qualificar Como quiser Fique à vontade E faça um bom proveito Das decisões De forma íntima Das decisões Inconscientes Tenho todas A minha paz Alan Felipe Via Facebook Lhe pergunto pai Como faremos Para retornarmos Neste equilíbrio Universal Que tanto esperamos Como faremos Lhe pergunto pai Como faremos Para retornarmos Neste equilíbrio Universal Que tanto esperamos Necessário Nascer de novo Meu filho Necessário Nascer de novo Porque agora Esse equilíbrio Só se pode adquirir Individualmente Mas coletivamente É inevitável A ecotome nuclear Para voltar ao equilíbrio Porque são 7 bilhões De pessoas Mais de 1 bilhão De famintos E ainda assim Essas estatísticas Estão obsoletas Propositalmente Obsoletas Então não tem como Retomar um equilíbrio Social Antes Da Limpeza Na Terra Na Terra A Terra Está muito Poluída Muito suja Os líderes Dizem uns Para os outros Uma mentira E um Tem que Hipocritamente Concordar Com a mentira Do outro E assim vai indo Até chegar a hora Que inclusive A renovação Que haverá Na face da Terra A princípio A gente escuta Eu estou escutando Faz anos Décadas O gemido Do parto Doloroso Que antecede O último canto Do cisne Negro Que apavora Os habitantes Da Terra Mas depois Desse gemido Toro Depois Dessa Hecatombe Depois Vislumbrou Um amanhecer Malvorável Bela Onde as pessoas Voltarão A se cumprimentar Quando se encontram Na rua Onde os vizinhos Se conhecerão E não terão medo Um do outro Vislumbrou Um por vir Risonho Mas só depois Que houve Essa mudança Na face da Terra Essa renovação Na face da Terra Que eu sei Que para quem ignora Os desdignos de Deus Ela parece Tenebrosa Mas aqueles Que creem em mim Desde há dois mil anos Eu disse Quem creem em mim Não morrerá jamais Mesmo que tivesse morto Viveria Então aqueles Que sabem Quem sou e creem em mim Não terão medo De nada Porque confiarão Sim Na justiça Divina Tenham minha paz Celsus Por que mesmo Alguns espíritos Tendo consciência De que estão incorporados Quando tentam rebater Ou tirá-lo Não conseguem Porque o titular O dono do corpo Aceitou O acoplamento Porque eu Canso de dizer Há décadas Que estou vivendo 40 anos de vida pública E tu tens que fazer A tua parte Só então poderei te ajudar Faça a tua parte E eu te ajudarei Então se tu albergas Em teu corpo O espírito das trevas No caso de pessoas Que vêm na minha presença E eu aviso Não, mas não é bem assim Eu aviso Não, mas não é bem assim Então fica Acompanhado É a mesma coisa Eu vou citar um exemplo Para simplificar Fazer uma Uma resposta Proceder com uma resposta Metafórica Mas decifrar Tu estás na tua casa E eu chego Que aviso Que tu vendo Que aquele indivíduo Está sentado na tua mesa É uma atrocida Eu te aviso Igual meu filho Esse indivíduo É uma atrocida Ele pode Exercer o ofício dele E ir contigo Cuidado Mas não Esse é uma boníssima pessoa Eu o conheço Ele é meu amigo Ele é meu parente Ou ele é isso Ou ele é aquilo Então muito bem Eu te avisei Aí depois Quando o teu cadáver Desfila Boiando na água Tu não podes Nem sequer reclamar Porque já foi Já aconteceu Eu te avisei Então assim É o incorporamento Dos espíritos Das trevas O indivíduo Aparece perto de mim Diz assim Eu digo Cuidado Eu estou vendo Que tu estás Não acompanhando Ele diz Não Então fica Faça Bom proveito Eu estou cansado Nesses 40 anos De vida 43 anos De avisar as pessoas E eu vejo a resposta Às vezes até sinceramente idiota Que eles me dão Não Não é bem assim Aí só depois Quando acontece A coisa Eles vêm dizer Escuta aí Pois é Pois é Eu fui muito burro Fui muito estupro Fui muito imbecil Eu não escutei Teu aviso Aí Já foi Mas não é A vida continua Se renovando Não é o fim Olha meus filhos É apanhando Que se aprende Então quando eu aviso Para uma pessoa Uma coisa que eu vejo Que está acontecendo E ela não enxerga E ela apanha Depois que ela apanha Ela aprende Eu tive uma ocasião Lá em Curitiba Que o jovem Me disse uma coisa Que gerou Inclusive uma palavra Ele estava Com a perna engessada E ele disse Para mim assim Olha Ele não adianta Não adianta O senhor falar Para os jovens Não façam isso Não façam aquilo Porque eles só aprendem Depois de quebrar mesmo A perna Alguma coisa Que eu não acabei De quebrar a minha Aí ele gerou A parábola Do veado galheiro Quem quiser Pode ver lá E ele falou Mais tarde Ele disse para mim Não Hoje em dia Eu compreendo Agora 20 anos depois Que tu tinha razão Se isso não era bem assim Etc Ele tinha que Pagar Mais de uma pensão Para filhos diferentes Porque não sabia Onde escondia Sua varinha De brinquedo Então na idade É isso Tem que cuidar Os jovens Tem que cuidar Ao brincar De esconder varinha Tem que ver Aonde coloca Porque senão Hoje em dia Gera pensão Gera cadeia Juventude Me escuta É Meus jovens Você vai lá brincando Depois vai lá No tribunal Responder a um processo E pagar a pensão E dar cadeia Viu filhos Cuidado Vem Antes de brincar Essas coisinhas Vê se vale a pena Vê se vale a pena Uma brincadeirinha De qualquer momento Eu estou lembrando Desse jovem Que deve estar Até me vendo Meu filho querido E bendito Que hoje em dia Ele me tem em conta Inclusive Que gerou Essa parada Lá no sul Lá em Curitiba Tenham todas A minha paz Aline Brum Via Facebook Henri Quando a sua mãe Maria Te teve Ela era virgem mesmo? Olha aí a pergunta A voz Da sabedoria A voz do povo Continua dizendo E com razão Que ela era virgem Antes Durante E depois do parto Prestar atenção Meus filhos E naquele tempo Não tinha cesariana Prestar atenção Meditai Homens e mulheres Não tinha cesariana E ela era virgem Antes Durante E depois Do parto Como não tinha cesariana Dá para compreender Para os seres Racicinantes Que caminhão Eretto Que a virgindade Dela não era Imenal Não era de uma membrana A mais ou a menos E sim a virgindade Da pureza Da inconsciência Que ela ficou grávida Em estado de estonambulismo E logo Ela não tinha Consciência Do ato Que Tira A virgindade Espiritual Moral Da mulher Então quando Quiseres compreender Melhor Busque na Né Enrique Pondor Comber Deve saber Deve estar exposto Não está Maria mulher Onde eu explico Tudo detalhadamente Quem quiser Pode ler lá Está intitulado Maria mulher Onde eu explico Desde como é que Foi feita a função Aí tem mais Aí tem mais Respaldado Meu pronunciamento Respaldado Pela Bíblia Na árvore Genealógica De Jesus Que era o nome Que eu usava Não é? Está previsto Está escrito Bem claro Para quem lê Que Maria Foi fecundada Por José Está lá escrito Porque está lá escrito Que eu teria que vir Da árvore Da Da Origem de Davi Eu teria que ser Da árvore genealógica De Davi Entende? Então lá está escrito Detalhadamente O Davi E etc Depois quando chega assim José Marido de Maria Da qual nasceu Jesus Na árvore genealógica Você pode procurar Não sei Em Mateus Ou em que? Em Mateus Pode procurar lá Lá está bem claro Que o José É que fecundou Maria Em estado de sonambulismo Por isso que ele pensava Até em desprezá-la Porque ele não sabia Que ele é quem foi Possuído Pelo Espírito Que ele tinha que fazer Essa junção carnal Para que o filho do homem Viesse ao mundo E cumprisse uma profecia Quem quiser ler Ler Ninguém é obrigado a crer Mas quer deixar bem claro Então Para aqueles que raciocinam Que ela não podia ser virgem Antes Durante E depois do parto Se a virgindade Fosse imenal Imenal Mesmo que tivesse O imen complacente Não podia Porque naquele tempo Não tinha Cesareana Mesmo que ela tivesse O imen complacente E que ela tivesse sido Fecundada Virgem Mas no ar do parto Ela perderia a virgindade Leia lá E está tudo explicado Muito inteligente Essa é a minha pergunta Que tem a minha parte Lucas Dutra Via Facebook O que você acha Das religiões pagãs? Religiões pagãs A palavra religião Eu sei que às vezes É cansativo Porque ele me faz Uma pergunta Que eu já respondi Mas eu tenho que responder De novo Então a palavra religião É bom lembrar De novo Que vem do latim Religai E religai Ele quer dizer Religar O ser humano Com Deus Óbvio, né? Mas não é tão óbvio Assim não Meus filhos Porque ninguém Consegue religar O ser humano Com Deus Ninguém Ninguém mesmo Porque Deus nunca Foge de ninguém E ninguém consegue Fugir de Deus Porque ele é onipresente Onicente, onipotente Na condição de onipresente Ele verifica Reiter uma vez mais Cada partícula De vosso sangue Cada célula De vosso corpo Portanto Nem quando deliquís Nem quando cometeis Um delito Não conseguís fugir dele Logo Se não conseguís fugir dele Também não tem Não carece Que alguém te religue Com ele Então religião É um termo equivocado Quando não é um embuste Então não tem Religião pagãs Nem religião cristã Existem cristãos Que seguem O que eu ensinei A dois mil anos E pagãos Que são convencionalmente Chamados de pagãos Que são aqueles Que ignoram A minha missão Os meus ensinamentos E que Inclusive adoram Estar Essa coisa Pronto Tá Tendo toda a minha base Daniel Leite Inri Houve mesmo Tal sincretismo religioso Durante o reinado Do imperador Constantino No século quinto Olha Pode repetir a pergunta Eu não entendi direito Inri Houve mesmo Tal sincretismo religioso Durante o reinado Do imperador Constantino No século quinto Basta estudar Basta estudar a história E constatar Detalhadamente Quando é que ele fez a mudança Quando é que ele Assambarcou O que sobrou Da minha antiga Minha primitiva Seita Na verdade A minha igreja Se chamava Seita de Nazaré Então qualquer pessoa Que estudar a história Vai perceber Que o imperador Constantino Num gesto Num golpe Diga-se Passar em Pragmático Muito inteligente Ele pegou E assambarcou Que sobrou Da minha igreja Depois de matar Muitos cristãos Depois de matar Muitos cristãos Porque ele se reuniu Em catacumbas Lá em Roma Chegou um momento Que ele pensou Quanto mais ele matava Cristãos Mais cristãos Surgiam Sempre que sobrava Alguém que ficava indignado E virava cristão Então ele falou Por que eu vou Continuar matando cristãos Se eu posso Abduzi-los E daí ele abduziu Os cristãos Assambarcou Que sobrou Da minha antiga igreja Que nos primórdios Se chamava Seita do Nazareno E fundou A Igreja Católica Apostólica Romana Que ela é Católica Porque a ambição dele De imperador Constantino De ter um braço Político Para dominar Toda a terra E até mesmo o universo Apostólica Porque foi fundada Pelos apóstolos dele Porque no século IV Os meus apóstolos Já haviam desencarnado Então foi os apóstolos De Constantino Que fundaram essa igreja Católica Apostólica Romana Porque a série Até hoje Em Roma Ele já se foi Depois veio O imperador Justiniano Que até Suprimiu a doutrina Reencarnacionista Dos textos E até hoje Está lá Hoje Até ela nem é mais dirigida Por um italiano Até que é um germânico Que dirigia Está lá Continua lá Continua Não tem nada mais A falar sobre isso Apenas Então Lembrando Que já falei Sobre isso Suficientemente Está na minha página E que Ela Hoje É vista Pelos olhos Do Altíssimo Como a profecia De Apocalipse 17 Que ela se cumpre rigorosamente O que está Em Apocalipse 17 Ela E todas As demais Que Se Seguiram O exemplo Pessoal Vamos para um breve Intervalo E já voltamos Voltando Pessoal E a próxima Pergunta É de Magredito Inri Macumba Simpatias Oferenda Essas coisas Pegam E depende De cada Indivíduo Né meu filho Por exemplo Prestar muita atenção Que sirva isso De exemplo Para todos Que me ouvem E até Para os parentes Dos que me ouvem Porque às vezes Um que está me ouvindo Pode falar Para o parente Se levar em conta As minhas palavras Solucionado é Se tu acreditares Magredito De que Fulano O Beltrán O teu vizinho A vizinha O teu colega Que trabalha Tem poder Usando uma cúmula Ele tem Ele adquire Poderes Para te destruir Para te atrapalhar Então tu és O algo certo Que não precisa Matar muitas galinhas Uma só Que ele mate Lá na esquina E Umas velas Que ele acende Lá Direcionada Contra ti E tu estás Tu cai na malha pina E qual então A solução Para Que é Fulano Diz para ti Ah eu fulano Lá Ou vudu Lá viu Vudu Vudu Eu Cachãozinho De defunto Vou citar um exemplo Do vudu Que daí serve Para tudo Então o negro Faz Pega a tua Imagem Desenha um bonequinho Aparecer contigo Coloca lá dentro O caixãozinho De fundo Espeta umas agulhas Lá E depois Faz umas rezas Lá para tu morrer E quando tu Ficas sabendo Uma coisa Começa a ficar doente Então o que Que pode fazer Unicamente Unicamente Confiar no Altíssimo Invocar ele Que é o Todo-Poderoso Nada acontece Na terra Sem o Consentimento De Deus Nada Então se tu Acreditar Ficarás Vulnerável Desprotegido E aí És o Álvaro Fácil O senhor Meu pai Faz justiça Na terra Se tu Confias nele Nenhum mal Pode te Arringir Nenhum mal Então Agora se tu Não confias Neles Tu acredita Que o bruxo Feiticeiro Sei lá O mandigueiro Pode fazer De mal Naquele instante Que tu Acreditasse Tu Duvidasse Do Altíssimo Tu Desacreditasse Do poder Dele E Ficas Vulnerável Se alguém Arrugar uma Praga Para ti E tu Não Nereces A praga Precisa E vem Atenção Então Ela volta Para quem Arrugou É assim Que funciona A lei Agora se Tu Passar Na rua Precisa Muita Atenção Isso É muito Sério Isso Que eu Vou Falar Tu Passar Na água De ver Um mendigo Pedindo Uma esmola E tu Não Podes Dar Não Queres Dar De morro Tudo Bem Nem Que ele Robe Uma Praga Para Tu Não Pega Em Ti Agora Se tu Debochar Dele Se Disser Para ele Vai Trabalhar Vagabundo Daí Tu Vai Ficar Desempregado Vai Ter Problemas Econômicos Até O Ponto De Ficar Lá Com A mão Estendida Pedindo De morro Então É melhor Nunca Debochar Do Necessitar Nunca Se não Podes Ajudar Não Tem Problema Desde que Tu Não Deboche Não Olhe Com Desprezo Que Tu Olhar E Ele Rogar A praga Daí A praga Pega É assim Que funciona O Mecanismo Da Lei Então Melhor É Nunca Sempre Confiar No Senhor Se Se Coitado Ele Vai Receber Abenção No Pai Ou Nem Pense Nada Mas Nunca Pense Nada Contra Alguém Que Daí Que Alguém Não Tem Culpa Ele Ela Pega Sempre Lembra Disso Confia No Senhor Se Tu Confias No Senhor Nenhum Mal Pode Te Sender Nenhum Mal Mas Tu Não Confia Nele Se Tu Acredita Que Um Ser Humano Pode Te Fazer Mal Daí O mal Te Atinge Existe Olhar Olho Gordo Que Dizem Tudo Isso Existe E Atinge Sim Quem Não Confia No Artístico Conhece Pessoas Que Ricas Ficaram Pobres Conhece O caso De Pessoas Saudáveis Que Hoje Andam De Cadeira De Roda Tudo Porque Não Souberam Confiar No Artístico Ou Então Porque Deviam Porque Se Uma Pessoa Roga Uma Praga De Tu Bebe E Pega Entende Então Tem Que Cuidar Andar Desde Da Lei Que A Tal De Praga Ela Só Pega Como Diz Um De Velho Que Pulga So A Praga Só Pega Em Quem Está Vulnerado Que Eu Faço Se Doutor Outro Dia Alguém Vai Fazer Outras Perguntas E Eu Responderei Sempre Explicado Para Facilitar A Compreensão E A Proteção Daqueles Que Me O Eu Me Amor Michel Henrique A Situação Terrível Do Mundo Hoje Acontece Por Vontade De Deus Não Deus É Tão Perfeito Meus Filhos Mas Tão Perfeito Que Ele Criou Leis Tão Perfeitas Mas Tão Perfeitas Que Ele Não Precisa Ao Contrário Do Que Dizem Os Embustólogos Que Se Apresenta Como Teólogo Ele Não Precisa Castigar Ninguém As Leis Que Ele Criou São Tão Perfeitas Que Elas Funcionam De acordo Com Ação Dos Seres Humanos O Bem É Pagou O Bem O Mal É Pagou O Mal As Ações Que Os Seres Humanos Praticam Aqui Na Terra Violando A Mãe Natureza Atingindo A Ecologia Elas Vão Gerar Sempre Uma Reação Então Não É Que Deus Programou Olha Nem sequer Deus Inspirou O Chinês A Fazer Apólatra Não Ele Descobriu Com a Ajuda De Deus Com a Sapienza Com a Luz Que Deus Deu Para Ele Conseguiu Descobrir Até as Massas Que Todo Mundo Come Aqui Não Sabe Vem Da Itália Mas Vem Da China O Modelo Primitivo Então Deus Ele Inspira Todos Os Seres Humanos Mas Nunca Ele É Responsável Ele É Culpado Pelas Coisas Que Acontecem Porque Quando Ele Ensinou Fazer Uma Faca Por Exemplo Ele Não Diz Para Enfiar Na Boreiga De Alguém Sim Para Descassar Uma Banana Cortar Um Palmito Coisa Assim Aí Depois O Ser Humano Que Usa Faga Para Enfiar Para Fazer O Harakiri Então Assim Deus Cria As Coisas Ensina Inspira Depois O Homem Faz Bem Ou Mal Com Aquilo Se Deus Inspirou O Engenheiro Fabricar O Automóvel Ele Não Disse Para O Motorista Esbarar Ou Entrar Parar No Pone Não Tem Bastante Pedra Não E Matar Meia Do Não Ele Inspirou Fazer O Automóvel Para Andar Para Melhorar A Vida Dos Habitando Da Terra Então Assim É Tudo Não É Deus Que Quer Prestar Que Pediu Que Que Programe A Roma Atômica Não Acontece Que o Ser Humano De Costas Para Deus Desprezando As Leis De Deus De Costas Para As Leis De Deus Procriou Desordenadamente Porque Quando o Senhor Diz É Verdade E Procriai Povoai A Terra Ele Não Diz Para Povoar Espaço Não Diz Procriai Desordenadamente Claro Porque Está Piscando Não Aqui está Piscando Vou Fazer Assim A hora Que Der Meus Filhos Quero Pedir Minhas Escusas Porque Parece Que Não Estão Respondendo A Contento Os Encarregados Do Telefone Enfim As Companhias Telefônicas Não Estão Acontendo Cumprindo Suas Funções Então Peço Minhas Escusas Se Saiu A Interrompe Minha oratória Porque Porque Daí Ficam As Coisas Pela Metade Infelizmente Espero em Deus Que Um Dia Que Não Está Longe Tenhamos Um Sistema Que Funcione Perfeitamente Eu Posso Falar Sem Ser Interrompido Mas Por Enquanto Nós Temos Que Nos Adaptar Nos Adequar E Ainda Assim Agradecer Ao Pai Que Nos Deu Esse Método Por Enquanto Ainda Com Suas Respectivas Falhas Vamos Adiante Qual Era A Pergunta Vai Continuar Do Michal Creio Que Ele Já Entendeu O Que Eu Falei Se Não Entendeu Ele Que Pode Perguntar Tenho Toda Minha Paz Angela Portugal Bom Dia Inri Discípulos Inri Então O Livre Arbítrio Está Ligado Diretamente Com Carma Ou Se Se Eu Tiver Uma Encruzilhada Tiver De Optar Por Uma Via Se Eu Tiver Débito Carmático Deus Vai Me Levar Para Um Lado E Se Eu Não Tiver Leva Para Outro Que Inspirada Pergunta Angela E Que Inspirada Resposta Efetivamente A Isto Você Está Na Esquina Vamos Que Tu Ias Para Direita E Na Direita Para Onde Tu Ias Justamente Para Direita Ia Acontecer Uma Desgraça Lá Na Frente Ia Te Atingir Mesmo Que Estavas Indo Para Direita E Daí Tu Mereces Ficar Fora Daquela Desgraça Daquele Terremoto Daquela Ponte Que Iria Cair Tu Desvias Para Esquerda E E Fica Livre Me Lembra Essa Pergunta Me Lembra Uma Coisa Que Aconteceu Muitas Vezes Muitas Coisas Mas Me Lembra Uma Em Especial Que Aconteceu Comigo E Meus discípulos Responda A tua Pergunta Filha Contando Um Pequeno Episódio Que Aconteceu Há uns Dez Anos Atrás Muitos Mas Eu Contar Um Que Aconteceu Com Uma Ponte Ia Cair Nós Tínhamos Recebido Um Convite Da Televisão De São Paulo Da Rede TV Para Nos Apresentar Ao Vivo Em São Paulo E Nossa Sede Naquele Tempo Era Curitiba E Quando A gente Ia Para São Paulo Naquela Épo A gente Ia Com Motorhome Motorhome Aí No Portugal Para Quem Por Ventura Pensa Que É Trilha Parece Que Se Lá Trilha É Um Ónibus Casa Banheiro Cozinha Essa Coisa E Daí Nós Estamos Preparados A Nossa Sede Em Curitiba Não Tinha Um Local Para Albergar Motorhome Ele Tinha Que Ficar Pensa Que Interessante Tu E Quem Me Ouvir Como É Que A Resposta A Tua Pergunta Então Nós Tínhamos Que Ficar Uma Noite Nós Iamos De Lá Da Sede Até A Garagem Onde Tinha O Motorhome Guardado Uma Espécie De Parque Onde Guardar Todos Os Motorhome Iamos Pegar Ele Lá Nós Iamos Com Uma Toyota Ela Descarregava As Coisas Que Iam Para Dentro Motorhome Comidas Coisas Que A gente Levava Juntos Nessa Viagem Quando Ia De Curitiba A São Paulo E Geralmente Muitas Vezes Viessem Esse Convite Chegar Lá Pelas Oito Da Noite Abastecer O Motorhome Aquelas Coisas Que Eram Necessar Levada A Pro Motorhome Dali A gente Assistia As vezes O Noticiário E São Paulo E Naquela Noite Já Está Tudo Pronto Até Ficou Meio Chato Para Eu Dizer Que Não Ia Mais Está Certo Convita Feito O Horário Para Chegar Lá Está Tudo Certinho Naquela Noite De Última Hora Sem Explicar Por Que Sem Poder Explicar Por Que Eu Disse Olha Eu Não Vou Hoje Vou Amanhã Cedo Claro Queria um Consangimento Eu Viajava 7 8 Pessoas Mas Como Não Vai Vai Não Vai Daí Eu Diz Não Vou Amanhã Aí Depois No Noticiário Naquele Horário Que Eu Ia Passar Na Ponte Que Vem Uma Ponte Grande Que Liga Aqui O Paraná Com São Paulo Ela Caiu Aquela Ponte E Caiu Com Um Caminhão Dentro Inclusive Em cima Morreu Até O Motorista Quer dizer Que Aquele Horário Que Eu Ia Passar Ali Se Não Fosse Que O Senhor Me Deteve Eu Não Sabia Por Que Simplesmente Senti Que Não Podia Ir Imagina Que Constrangimento Que É O Veículo Preparado A Gente Viaja Em Grupo E Daí Eu Tive Que Voltar Atrás Mas Ainda Esta Pergunta Me Lembra De Uma Outra Coisa Que Eu Li Na Arte Da Guerra Vou Responder Para Também Para Perceber Os Que Me Poderem Perceber Como Isso É Sério Na Arte Da Guerra Eu Li Uma História Que Venha Calhar Porque Eu Lembrei Dessa História Por Que Aconteceu Conosco Lá em Curitiba Então Na Arte Da Quero Deixar Claro Que Faz Uns Dois Três Anos Cinco Anos Que Restauraram Essa Ponte Ela Ficou Um Bom Tempo Usando Uma Ponte Só Quem Vem De Curitiba São Paulo São Duas Do Via Ali Temcur Perto Do Paraná E Daí Ficou Um Bom Tempo Os Caminhões Passando Só Na Ponte Que Vinha No Sentido São Paulo A Política Mas Voltando Então A Arte Da Guerra Uma Coisa Que Me Chamou Muita Atenção Que No Livro A Arte Da Guerra Escrito Há Dois Mil Anos Atrás Dois Mil Pocos Anos Por Zun Tzu Um Filóso Chinês Diz Que O Exército Estava Acampado Vocês Sabem Principalmente Se alguém Estudou História Ou Antropologia Sabe Que Os Militares Quando chegam No final Da tarde Eles querem Ir para A caserna Querem Descansar Lógico E Nem São Os Militares Então Na Arte Da Guerra Consta Que O Comandante De Uma Empretária Depois De Andar Muito Durante O Dia Inter Final De Tarde Ele Mandou Acampar Em Mandou Que Os O Oficiais Todos Reunindo Acampassem O Exército Num Vale Assim Onde Abaixo Bem Abaixo De Uma Colina Aí Depois Quando já Estava Todo Mundo Acampado Pensando Bom Agora Eu Vou Dormir Né Poxa Já Era Final De Tarde Agora Vamos Manjar Cada Um Com Sua Nutrição E Vamos Dormir Comandante Chega Para Os Oficiais Agora Levantar Acampamento Veja bem Que coisa horrível Que constrangedor Levantar Acampamento Vamos acampar Lá em cima Da colina Ah Mas os Oficiais Ficaram Muito Indignados Muito Revoltados Mas Por que É Hora Melhor Vamos lá Para cima Da colina Imagina O constrangimento Cada Oficial Tem que dizer Para os Sargentos Suboficiais Que Tinha que Levantar Acampamento E para Para a colina Para a colina Sobre Comandante Tendo Uma Ideia Na Ótica Deles Uma Ideia Idiota Na Ótica Deles O que Que é Isso Não Sabe O que Quer Primeiro Mandou Acampar Aqui E Depois Manda Subir Para a colina Claro Que Houve Uma Grande Indignação E Cada Um Resmulgou Os Suboficiais Mas Obedeceram Porque Tinha que Obedecer Porque Tinha a lei Marcial Quando Estavam Todos Acampados Na Colina Finalmente Com Todo O Sacrifício Que Ia Subir Na Colina Naqueles Tentos Há Dois Mil E Poucos Anos Atrás Um Exército Primitivo Sem Aquele Tem Não Tinha Essas Mordomias De Hoje Jipes Tudo Era Bar do Lombo Quando Estava Lá Em cima Na Colina Todo Mundo Acampado Vem Uma Tempestade Que Fez Um Verdadeiro Assume Lá Embaixo Onde Eles Estavam Acampados Ficou Um Vale De Água Lá Embaixo Um Rio Daí Aquele Oficial Que Ficou Mais Exaltado Veio Para Comandante Diz Assim Comandante Podia Me explicar Nos Explicar Vem Juntos Outros Por que Veio Essa Última Ordem Vinha Aqui Para Colina Como É Que O Senhor Sabia Que Ia Ver Essa Tempestade Lá Embaixo Que Iamos Todos Morrer Afogados Sabe O que O Comandante Respondeu Na Próxima Vez Quando Eu De Uma Ordem Apenas Limita Te A Obedecer Sem Questionar Sempre Que O Comandante Também Não Sabia Por que Que Deu Essa Ordem De Última Hora Ele Também Não Sabia Ele Recebeu A Ordem Passou Porque Em Verdade Eu Digo Meus Filhos Quando Existe Uma Guerra Entre Dois Exércitos Duas Nações Obviamente Sempre Alguém Tem A Proteção Do Altíssimo Então Aquele Que Tem A Proteção Do Altíssimo Por Razões De Justiça Divina É Óbvio Que É O Inspirado É Óbvio Quem Não Conhecia Um Dia Leia Interessante Arte Da Guerra É Um Livro Muito Chocante Muito Interessante E Que Quem Gosta Estudar Antropologia É Bom Ler Esse Livro Também É Muito Interessante Diz Segundo Conta Que Niccolo De Machiavelli Tinha Como Livro De Cabeceira Só Para Despertar A Curiosidade Em A Luz Tem Outras Histórias Nesse Livro Muito Chocado Muito Interessante Que Aí Dizem Mas Me Irem Mandar Ler Um Livro A Arte Da Guerra Que Isso Em Vem Mandar A Ler A Bíblia Ou Os Livro Dele Não Meus Filhos Eu Obedi A Meu Pai Humildemente Se Reconhecer Todas As Literaturas Interessantes Que Eu Posso Recomendar Para Meus Filhos Por Por Exemplo Um Livro De Filosofia Dos Mais Belos Que Eu Já Li Até Hoje Que Eu Recomendo Sim Até Para Quem Quer Ficar Dentro Da Lei Quem Não Quer Ser Jumento Senhor Eu Recomendo Calil Edina Por Que Não Também Um Livro Escrito Há dois Mil Anos Atrás Mas Que Profundíssimo Olha Napoleão Disse Que Se Tivesse Livro Esse Livro Ele Leu Só Lá Em Santa Helena Quando Já Estava No Exílio Para Morte Tivesse Lido Este Livro Antes De Não Ter Ido Para Lá Então Eu Vos Digo Em Verdade Certos Políticos Se Tivessem Lido Esse Livro Não Estariam Agora A Mercê De Um Julgamento Claro Que Não Vai Dar Nada Mas Julgamento Que Fica A Moral Bem A Abalar Recomendo Filhos Porque Não Não Vou Ficar Dizendo Leiam A Bíblia Não A Bíblia É um livro De Letras Mortas Repleto De Fábulas Lendas E Metáforas Que Devem Ser Lidos Sim Com A Unência Do Artíssimo Mas Eu Recomendo Livros De Filosofia Importante Até Para Quem Tiver Interesse Em Conhecer História Da Civilização Os Livros Escritos Por Luiz Durante Grande Viceneu Inri Um Espírito Pode Regredir Como Será O Futuro Dos Espíritos Que Não Vão Conseguir Evoluir O Espírito Não É Que Ele Regride E Sim Que Ele Assume A Postura Dele Real Postura Primitiva Quando Passou O Tempo Da Confusão Da Turbulência Na Sociedade Renal Daí Os Quadrúpedes Que Ainda Não Evoluíram Voltam A Nascer Quadrúpedes Até Porque Daí De novo Terão Matrizes Quadrúpedes Do Vente Dessas Matrizes Reencarnar Que Na Atual Conjuntura Em Função Da Explosão Demográfica Da Propriação Desordenada Da Destruição Da Ecologia Tem Muitas Quadrúpedes Que Reencarnam Precocemente Num Corpo Bípede Para Saber Um Corpo Origem Humana Mas Sem Ter Evoluído Sim Uma Mulher Fica Grávida Porque Todo Mundo Está Ficando Grávida Então Fazendo Isso É Uma Coisa Já E Daí Não Tem Nenhum Espírito Evoluído Para Reencarnar E Por Coincidência Nesse Mesmo Momento Tem Um Monte De Espíritos De Quadrúpedes Que Não Tem Matrizes Para Reenganar Que Um Oncinho Tigre Para Reenganar Tigrinha Um Tigrinho Então Esses Espíritos Estão Todos Por Aí A Mulher Ficou Grávida Esse Espírito É Atraído Para O Corpo Daquela Moleque Que Grávida E Reencarna Antes De Evoluir No Corpo Bípede E Mas Só Que Depois Tempo Em Tempo O Ser Bestial Que Ali Está Se Aflora Ele Volta A Ter Aflorado Os Instintos Primitivos Daí Resolve O Mercado Humano Exemplo Daquele Maníaco Do Parque Em São Paulo Resolve Cometer Atos Que Só Um Felino Cometeria Isso É um Problem Muito Sério É Claro Que Os Ignorantes Os Orgulhosos Ignorantes Está Vendo Está Pronto Ele é Louco Diz Que Meu Filho Minha Filha É Uma Onça É Por Conta Diz Que Botaram Na Fogueira Jordano Bruno Também Quem Quer Estudar História Estude Então É Claro Que Quem Não Comprende O Que Estou Falando Fica Muito Bravo Muito Indignado Mas A Matemática É Minha Melhor Testemunha É Minhas Filhos A Matemática É Só Uma Questão Não Precisa Nem Matemática Aritmética Pronto Mais Simples Só Basta Vocês Calcularem Que Se Tem Muitos Espíritos De Quadrúpedes Que Não Tem Mais Matriz Para Reencarnar E A Lei Natural A Lei Cósmica Determina Que Ele Reencarne E Tem Muitas Mulheres Grávidas E Não Tem Nenhum Espírito Evoluir Para Reenganar A Lei Natural Matematicamente Atrai Esses Espíritos Para Aquela Mulher Tá Grave Cujo Cujo Fé Está Para Sair A Qualquer Momento Então Ele Vai Lá E Reencarna Pronto Com o Corpo Parecido Com os Humanos Claro Que isso Aí Gera Uma Polêmica Uma Controversia Meus Filhos Essa Minha Declaração Mas Os Seres Humanos Que Têm Olhos Para Ver Veem E Os Que Têm Ouvidos Para Ouvir Ouvem E Os Que Têm Cérebro Para Raciocinar Raciocinam E Os Que Preferem Caminhar Ereto Caminham Ereto E Os Que Preferem Rastejar Rastejam Cada Um Faz O Que Ele Aproveita Aí De Novo Entra O Livre Abírio Entenderam Se Não Entenderam Que Sá Lá Na Frente Entenderam Às Vezes Tem Que Encontrar Com Uma Onça Bípede Para Entender O Que Estou Falando É Minhas Filhas Não Esperem Encontrar Uma Onça Bípede Para Entenderam Ele Tinha Razão Não É Bom Consultar O Altíssimo Orar Ao Pai Celeste No Quarto A Porta Fechada Mateus 6 Versículo 6 Para Buscar No Pai A Compreensão O Significado De Minhas Palavras Tenham Todas A Minha Paz Falava Eu fui interrompida na hora que estava respondendo Portugal não Pai 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 O Cook Falou Mas Nós Ignoramos Ele Por Encontro Arishira Inri Por Vezes Sou Invadida Por Sentimentos Negativos Originados Por Outras Pessoas Como Rebater E Controla Devo Afastar Me Dessas Pessoas Nem Sempre É Necessário Afastar Se Das Pessoas Porque Elas Também São Vítimas Dos Espíritos Estreta Elas Também São Acometidas Por Espíritos Negativos Momentaneamente É Necessário Emster Afastar Delas E Ir Para O Quarto Orar Se Possível Se Estiver Em Casa Com A Porta Fechada Para Anular Para Rechaçar Essas Energias Negativas Agora Depois Se A Pessoa É Obstinada Que Ela Continua Emitendo Energias Negativas E Que Tu Sente Que Elas Fazem Mal Para Ti Aí Sim É Necessário Afastar Se Primeiro Tu Tentas Falar Para Alguma Pessoa Dessa Sobre O Altíssimo Não Precisa Falar De mim Não Fala Do Senhor Para Elas Porque Falar De Mim Logo Começa Aquela Se Leuma Mas Fala Do Senhor Que Ela Poderia De Repente Invocar O Senhor De Repente Pensar No Senhor Aí Se Ela Reage Negativamente Aí Sim Melhor Afastar Se Senão Você Vai Acabar Sendo Contagiado Só Fala De Mim Quando Tu Vês Que Tem Uma Cabeça Um Coração Puro Uma Cabeça Limpa Que Que Queira Sinceramente Conhecer A Verdade Se Alguém É Fanático Tem Uma Religião E Vive De Ninguém Fale De Mim Com Essa Pessoa Senão Você Vai Ter Problemas Ambientais Então Só Fala De Mim Depois Que Tu Vê Problemas Não Fala De Mim Repito Senão Só Com Aqueles Que Têm Sede De Saber A Verdade Se Alguém Bate No Peito Assim Nada Eu Sei Eu Posso Eu Tenho Minha Religião Deixe Em paz Não Tente Convertê-lo Não Tente Convencê-lo Nada Até Quando Falo Sobre Orientação Que Se Deve Dar Ajudar O Seu Semelhante Eu Digo Que Só Aqueles Querem Ser Ajudados Entendeu Lembrem-se Todos Que Me Ouvis Que Muitos Se Equivocam Quando Eu Digo Ajudai Vos Irmão Que Segue O Mesmo Caminho A Vossa Semelhança Ele É Alguém Em Busca Da Verdade Mesmo Que Não Sorria Felicita Se Com Vos Sorriso Aproximai-vos E Oferecei-lhe Amizade Vos Possuís O Valioso Tesouro Da Fé Que Possivelmente Ainda Não Enriquece O Espírito Venci Antipatia Que Possa Inspirar O Primeiro Encontro E Aproximai-vos Mais Não Vos Impressioneis Negativamente Oferecei-lhe Qualquer Coisa Que Possa Despertar Lhe Interesse Criando Nele Uma Auréola De Camaradagem Numa Região No País Da Alma Onde Não Nascem Flores De Bondade Talvez Não Estejam Ao Alcance De Um Primeiro Olhar Todavia Com Um Pouco Mais De Observação Vós Descobrirem Ricas Províncias Onde Abundam As Cementeras Da Luz Estes Corações Aguardam Alguém Despertai-os Estas Almas Necessitam De Auxílio Socorre-as Não Vos Detenhais Nas Aparências Há Muitas Enfermidades Disfarçadas Em Tecidos Caros Não Vos Arrependais Se não Vos Recebem Na Tormenta Em Que Se Demoram Certamente Se Desacostumaram A Crer Na Manifestação Da Ternura Ternura Alheia Insistir Discretamente Toda Alma Requer Compreensão E Carinho Se Vós Não Vos Sentis Inspirados Pelo Criador E Tivereis Tomando Sobre Vós O Encargo Que Não Lhes Foi Confiado A Vossa Genialidade Vos Mostrará A Grande Luz Da Verdade Passareis A Receber Então A Excelsa Inspiração Do Pai Seja Qual For O Resultado De Vossa Tentativa Vale Experimentai Novamente Ajudai Outrem Colocai Ao alcance Dos Outros A Fonte Generosa Da Amizade Ofrecendo -lhes As Águas Cantantes Do Amor Fraternal O Verdadeiro Amor Surge Na Urna Da Amizade Honesta Como Joia Preciosa Da Verdadeira Afeição Amor É Luz Do Caminho Clareai Vossa Estrada Todos Vós Havereis De Reconhecer Que A Terra É A Mãe Purificadora No Sofrimento Que Pacientemente Espera Seus Filhos Queridos Para O Reencontro Místico Da Inovação Utilizei Assim O Magnetismo Do Amor Para Apresentar A todos O Amigo Sublime Que Mesmo Neste Século De Corações Duros Continua Buscando Almas Para O Reino De Luz Lembrai-vos Que No Início Eu disse Ajudai Vos Irmão Que Segue O Mesmo Caminho A Vossa Semelhança Ele É Alguém Em Busca Da Verdade Não Tem Ele Segue O Mesmo O Caminho Que A Vossa Semelhança Ele É Alguém Em Busca Da Verdade Agora Aquele Que Diz Que Já Tem A Verdade Já Está Salvo Não Tente Ajudá-lo Porque Ele Puxará Para Dentro Prespício Para O Poço Das Trevas Então Ajudai Vos Irmão Que Segue O Mesmo Caminho A Vossa Semelhança Ele Está Em Busca Da Verdade Aí Sim Tu Podes Ajudar E Deves Ajudar Deves Mostrar Mas Nunca Dando Morro Em Ponta De Faca Nunca Tentando Ajudar Aqueles Orgulhosos Fanáticos Que Já Se Acham Salvos Espírito Todo Quanto Quer Ser Humano Que Disser Que Salvo Já Está Condenado Por causa Da Arrugância Da Soberda Que Ele Eu Estou Salvo Ele Assumiu O lugar Que Só Deus Pertence O Pide Ao Pai A Benção Antes Lembrando Sempre Que Na Na Luz De Meu Pai Senhor Deus Que É Em Mim Continuo Amando Sem Exceção Todas As Criaturas Que Se Movem Sobre A Terra Obviamente Coerente Com A Eterna E Divina Lei Da Igualdade Que Consiste Tão Somente Em Distribuir Se Desigualmente Há Desiguais Na Míria Tem Que Ser Desigual Feliz Pai Abenço Nessa Hora Além Dos Integrantes Da Contraria Dos Benemertos Qualquer Ser Humano Que Precisa Que Sente Necessidade Da Benção Então Somente Coloca A Mão Assim Não Assim Como Os Fariseus O Fábio Os Evangelhos Assim Na Postão Humilde De Seber E O Senhor Os Abenço O Pai Eterno Inefável Deus Infalível Criador Do Universo Das Cominâncias Do Teu Reino Do Trono Do Teu Poder Do Alto Qual Teus Olhos Temíveis Tudo Descobrem Tudo Bem Abençoe Teus Filhos Com Saúde Luz De Justiça Porque Tua É Toda Glória Para Todo Sempre Pai Que Paz Seja Vontoso E Lembrai-vos Sempre Na hora De Orar E De Receber A Benção Os Olhos Abertos Para Que Recebam A Benção Porque Os Olhos São Janelos Do Espírito Na Hora da Benção Olhando Em Direção Ao Filho Do Homem E Na Abertos Para Ter A Conexão Com Altíssimo Porque Os Falsos Profetas Os Fariseus Os Lobos Em Velha De Ovelha Mateus 7 Versículo 15 Ensinaram A Rezar Olho Fechado Porque Não Querem Que Vejam A Maldade Que Há Neles Quando Estão Por Enganar Então Com Olhos Abertos Orai Ao Senhor Olhando Para O Infinito E Receber A Benção Do Senhor Com Olhos Abertos Nessa Posição De Tendo Toda Minha Paz Até Sábado Na Graça Do Artista Uma Excelente Semana A Todos E Até Sábado Que Vem